Olá pessoal, bem-vindos de volta mais uma vez ao meu estúdio e ao nosso canal e no vídeo dessa semana eu vou mostrar pra vocês um fim de semana inteiro quatro dias condensados em um episódio apenas de, sei lá, 15, 20 minutos mas foi um fim de semana muito intenso, como é aliás uma característica do artista em questão que é o Rodrigo Santos, que também é uma pessoa muito intensa, muito inquieto, muito enriqueto muito cheio de interesses e curiosidades variadas e talento também e eu vou mostrar pra vocês tudo isso em detalhes no vídeo que vai começar já já depois da vinheta é só pra você se lembrar de já deixar aquele like apertado ativar o sininho das notificações e também se inscrever no canal se você por acaso ainda não for inscrito aproveita que por enquanto é de graça, hein? Eu volto já já eu tenho visto que nos vídeos recentes que eu tenho postado mostrando um pouco dos backstage, das gigs, né? ensaios, shows, camarinhas, etc e tal isso tem surtido um interesse muito grande na parte de vocês e tem também gerado comentários, tem trocado essa ideia é uma coisa que eu gosto muito, é um conteúdo que me interessa muito fazer também e eu acho que vocês estão curtindo e desse agora, o vídeo de hoje é um conteúdo que é sobre isso, mas assim, é de uma forma muito intensa como aliás é a característica do artista do Rodrigo Santos eu quero falar pra vocês só um pouquinho antes sobre quem é Rodrigo Santos que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas também uma outra parça de vocês podem não conhecer e o Rodrigo Santos é um cara que está aí presente na história da música do pop rock brasileiro em vários momentos diferentes ao longo de muitos anos e eu conheço ele desde o final dos anos 80, início dos anos 90 a gente já levou muito som junto, a gente já cruzou por gigs juntos, mas em momentos diferentes ele tocou com o Lobão um pouco antes de eu tocar com o Lobão, ele também tocou com o Kid Abelha João Penca e com o Léo Jaime, a gente também tinha uma banda com o Paulinho Mosca ali bem no início dos anos 90, eu, o Rodriguinho, o Paulinho e o Marcelinho da Costa que chamavam os Bizarros, aquele primeiro solo do Paulinho Mosca, o Vontade foi gravado com essa banda, a Bizarros, que na verdade já tinha virado o nome Paulinho Mosca já era a carreira solo dele, mas era essa banda então a minha história com o Rodriguinho tem várias interseções, é um amigo de longa data e ele é um cara muito intenso, assim, ele tem 300 gigs diferentes do trabalho dele que eu tô falando, não tô nem falando das coisas que ele faz com os outros então ele tem shows que ele faz de voz e violão, tem show que ele faz no formato mais acústico menor tem show que ele faz de trio, tem show que ele faz de quarteto e eu mesmo nesse formato que eu acho que é o mais usual dele, que é o formato de power trio meio que revezo um pouco a posição ali com o Gustavo Camardella que também toca com a Paula Toller e faz sub pra mim no Erasmo ali eu meio que faço um sub pro Camardella na gig do Rodriguinho a gente meio que fica trocando quando um pode, quando outro não pode ou seja, a questão do Rodriguinho é meio que essa ele não pode parar, ele é um cara muito inquieto e inquieto ele é um cara, assim, muito divertido, a gente fala muita besteira eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu nunca vi o Rodriguinho assim, meio de mau humor já vi ele exausto, cansado, machucar o pé num desses shows e tal e mesmo assim, cara, não tem uma irritação, não tem uma resposta mais grosseira ele é um cara de muita positividade mas só pra vocês terem uma ideia de como ele também é um cara inquieto ele tem não só o trabalho solo dele, mas ele também tem uma banda chamada Call the Police que é ele com o João Barone e o Andy Somers tocando músicas do Police onde ele faz o baixo e as vozes do Sting, diga-se de passagem, no tom original do Police coisa que o Sting não canta mais, e eles fazem turnê aí pela América Latina toda, coisa e tal ele também tem um trabalho dele que é com o Jorge Rael e o Guto Goff e o Nani Diaz chamado Os Britos, que acabou de voltar agora também de uma turnê pela Inglaterra e é um cara que escreve livros, já escreveu mais de um livro, assim, e dá palestras ou seja, ele não para, rapaz, ele é incansável e também um rubro-nego fervoroso então essa coisa dinâmica que é viajar e trabalhar e fazer show com o Rodriguinho eu brinco muito com ele, porque eu falei assim Rodriguinho, o seu show é praticamente um assalto a banco, né cara? a gente para o carro na porta, deixa o motor ligado, entra, faz o show, entra no carro e foge é quase isso, gente o esquema dele não é aquela coisa, vai mais cedo, passa som, tá tudo certinho e volta você vai com o equipamento que você carrega, a guitarra, a pedaleira menor possível a gente chega na hora de fazer o show, praticamente, né? meia hora antes, uma hora no máximo liga as coisas, monta, plane, 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 faz assim ligou, tá falando, a guitarra chegou, a voz aqui, 1, 2, 3, 4, plane, ataca acaba que no final sempre tudo dá certo então é importante vocês terem tudo isso em mente para vocês entenderem a história que eu vou entrar agora que é o seguinte, no finalzinho de setembro ele me liga e fala assim pô, Abílio, tem uns shows aqui para fazer no dia 6 de outubro, você pode? e eu, na verdade, eu tinha uma cirurgia para fazer que já estava agendada para o dia 3 de outubro porque eu tinha um espaço grande aí de semanas sem show no mês de outubro eu podia ficar descansando da cirurgia e aí ele falou assim, não, mas são 6 shows 6 shows, eu falei, pô, não vou dispensar 6 shows troquei a minha cirurgia de dia de uma segunda-feira para segunda-feira seguinte e iria fazer com o Rodriguinho esses 6 shows em 3 dias tem uma frase, é um bordão nosso que meio que resume um pouco, assim, do que é a gig lá do Rodriguinho ele mesmo adora repetir isso muitas vezes que é assim, se tem van, entra se tem comida, come, se tem cama, adora porque, tipo assim, é o tempo que você vai ter para fazer essas coisas então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que foi esse fim de semana intenso com o Rodrigo Santos na estrada não, vou documentar aqui o fim de semana intenso de shows variados estamos agora nos encaminhando para o Niterói tentamos, hein? O Niterói foi muito bom um verde coral com todo mundo agora por amor por amor Cara, aliás, você tem esses vídeos de ontem, depois manda que eu incluo aqui também. Fica bonito, ontem acabou que eu não filmei nada. Estamos indo para o Iterói Plaza Shopping para o primeiro show dessa sexta-feira, dia... sete? É, também já me pedi, dia sete. É, chegamos, chegamos. Aí, Lucas Prime, mais um, hein? Mais um, mais um para a conta. Ainda não foi, mas vai cedo. Será que aqui, na administrativa, você não dá pra coca-mãe? Perdedinho. Boa. Estou sabendo legal onde é que é que eu tenho que ir. Fala sério. Segundo show do dia. Aí, Rodrigo Santos. Bom, aqui, tá bom, tá bom, tá legal. Seguinte, é... Eu não sei, é difícil falar numa festa, mas eu sei que tem tantos amigos aqui, ó. É... A festa não começou, né? A gente não vai te ajudar a se seguir. Quem me conhece sabe que a festa não começou. Não. 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 Rodrigo Santos, esse café aí, onde é que tem? Cara, o café tá ali, naquela derrapa. Tá subindo aí agora. Show número 4. Até dois óculos, estou com sono. Me empresta um. Show número 4 de 6. De 6. Em 4 dias, é isso aí. Então, precisamos de café. A situação requer café, café. Rodrigo Santos, diga lá. Chega dele. Como é? Como tá, a praude recente, descansou, dormiu bastante, de ontem pra hoje. Foi o Fernandinho, pessoal, Fernandinho. Dormida de 4 horinhas. Boa. É? É. Dormida de 10 segundos no volante. Dormida. Não sei o que é batido. Não sei o que é batido, não sei o que é batido. De noite nada. Deu em dia. De 6 da manhã. Até. De 6 da manhã. De 8 da manhã. De 8 da manhã. De 8 da manhã. De 8 da manhã. A base de café vai. A base de café vai com o Rominho. A base de café vai. Aí, olha. O Tomás, quem é que está? É. Era esse cara aí. Já fechei ali. Olha aí. Indo para a primeira. Primeiro show de sábado. Primeiro. Opa, aqui. Olha só. Basta o canal do lado. Basta o canal. Vou te despedirar ele um pouquinho. Onde fica no meio. No meio do amor. No meio do céu. É. On mais doди tão baixo. O TED, você está todo mundo que você tem. Eu estou sempre passando no Facebook. Nesse dia, né? No meio do céu. No meio do céu. No inverno Eu mudaria a terra, eu não morro Eu viveria em medo Fica bonito Desejar ganhar Todo dia A mesma Por você 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 Um pouco Por você Por você Por você Por você Por você Por você Mas é isso, fiz questão de documentar, porque realmente foi uma situação especial, assim, de muita ralação. Mas foi maneiro pra caramba. E aí eu espero que vocês curtam, bota aqui nos comentários, porque eu acho legal compartilhar, né, um pouco dessa... Essas situações que às vezes acontecem na vida da gente e tal, e eu acho que tem muita gente que curte ver isso também, esse tipo de conteúdo. Fala pra mim aqui nos comentários o que você achou, curtiu, não curtiu, achou normal, é isso mesmo? Normal não é não, foi uma situação bem excepcional. E lembrando, é claro, aquela coisa que eu falo sempre, dá aquele like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante, né, pra gente ter essa presença confirmada de vocês e ativar também o sininho das notificações, né? Aí vocês ficam por dentro, sempre que eu postar um vídeo, vocês recebem um avisinho e não perdem nada, beleza? Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo, semana que vem. Grande abraço, valeu!